No último domingo 19 de maio nós celebramos o dia mundial de doação de leite humano. É um ato voluntário que ajuda a salvar bebês prematuros internados em UTIs neonatais no mundo todo. Pato Branco possui um banco de leite humano que inclusive precisa de doações para se manter ativo e cumprir o seu papel. Sobre esse assunto a entrevistada de hoje é a nutricionista Laís Munareto Moreira. Ela é coordenadora do banco de leite humano aqui de Pato Branco. Boa noite Laís, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Laís, o leite materno é um alimento considerado padrão ouro. É tudo o que o bebê precisa nos primeiros meses de vida? Você como nutricionista está explicando pra gente? O leite materno é de suma importância. É ele que vai fazer com que a criança desenvolva o seu trato digestivo pra futuramente ela conseguir aceitar os alimentos que vão ser introduzidos a partir do sexto mês de vida. E é a primeira vacina que a mãe pode oferecer pro bebê. vai favorecer a imunidade, a proteção contra doenças, otites, dores de garganta, infecções no geral. Então ali tem tudo. Tem a quantidade de água necessária, de carboidratos, digamos assim, tudo que o bebê precisa nos primeiros meses. Isso. Nos primeiros meses a mãe não precisa se preocupar em oferecer pra criança nem água, chá, suco, nenhum outro líquido, porque o leite ele é composto com a quantidade ideal de água pra hidratar o bebê, além de todos os outros nutrientes que ele precisa pra se desenvolver. Pato Branco conta com o único banco de leite humano aqui da nossa microrregião. E é o único banco de leite em funcionamento no momento na região sudoeste. Hoje, Laís, como estão as doações, né? Quantos bebês vocês conseguem atender? Ou quantos poderiam atender se tivesse mais doações? Nós já chegamos a coletar cerca de 56 litros de leite no período onde a gente teve o maior estoque. E atendemos nesse período que foi por volta de setembro de 2021 cerca de 77 crianças que estavam internadas na CTI neonatal e também nos demais postos do hospital. Atualmente, no último mês, a gente conseguiu somente 12 litros de leite. Muito pouco, né? Muito pouco. E atendemos cerca de 30 e poucas crianças, porque agora nós tivemos que priorizar os bebês que estão na CTI neonatal e não conseguimos mais fornecer pro alojamento conjunto, pros demais postos de internação no hospital. Que mesmo a criança não sendo baixo peso nem prematuro, a gente conseguia atender com o leite humano também. Entendi. Vocês dependem da ajuda voluntária de mulheres que estão amamentando. Quais são os critérios? Pra uma mãezinha que está nos acompanhando aqui pela TV Sudoeste, ela consegue alimentar o seu bebê, sobra leite. Quais são os critérios pra essa mulher se tornar uma doadora pro banco? Então, quanto mais a mãe amamentar, estimular, ela vai ter uma produção melhor de leite. Então, tendo essa sobra, ela tendo a saúde em dia. Feitos os testes de sífilis HIV e HBS-AG durante a gestação, a gente utiliza a carteirinha dela, se o bebê for ainda menor que 6 meses. E se ela já estiver com um bebê maior de 6 meses e quiser iniciar a doação, a gente vai pedir pra ela repetir esses testes rápidos. E estando tudo ok, ela vai poder fazer a doação de leite. Tá certo. Assim que o leite chega até o banco, por quais processos ele chega? Acho que é importante a gente explicar pra população que não é do jeitinho que a mamãe doou esse leite, que esse leite vai pros bebês internados. Vocês têm todo um processo bem rigoroso pra que esse leite seja seguro pra ser fornecido, né? Isso. Muitas mães ainda têm medo de receber o leite do banco por não saber todo o processo. Então, quando a gente recebe o leite, a gente faz a inspeção visual, vendo se tem sujeira, cabelo, qualquer dano no vidro, a gente vai descartar. Quando a gente começa o processo de pasteurização, a gente testa a acidez do leite. Se ela for maior que o 8, também o leite não segue o processo adiante, é eliminado. Faz o crematócrito, que é pra saber qual quantidade de gordura que tem naquele leite. E depois da pasteurização, a gente faz o microbiológico, que é pra confirmar mesmo se o leite foi efetivamente pasteurizado, que o que é a pasteurização? O leite atingir a temperatura de 62,5 graus e permanecer nessa temperatura durante meia hora. Feito isso, ele está pasteurizado. Então, vai aumentar o tempo de vida dele, que vai ser de seis meses congelado. E depois de descongelado, 24 horas em geladeira. Tá certo. Qual que é o endereço, o contato, pra quem deseja saber mais sobre o banco de leite? Inclusive, a gente já produziu reportagens lá, as mães podem levar os vidrinhos com o leite ou então ir lá e fazer a doação lá mesmo, né? Vocês têm um espaço pra amamentação, pra que a mulher faça a retirada do leite. Vocês dão essa orientação no local pra quem precisa, vocês fazem coleta nas casas. Então, é um trabalho aí que acontece muito grande pra que as crianças realmente recebam esse leite, porque elas precisam, né? Exatamente. Então, lá o edifício Silvio Vidal, 175, o banco de leite, ele não fica, tem algumas pessoas que acham que ele fica dentro do hospital, mas por questão de espaço físico, não foi possível, então, o Silvio Vidal, 175, na sala 203, segundo andar. O telefone pra contato, ele é tanto fixo quanto o WhatsApp. Então, se as pessoas quiserem nos mandar mensagem pelo WhatsApp, a gente pode agendar um horário, caso ela esteja com dúvida ou dificuldade na amamentação, a gente vai auxiliar e também vai fornecer os frascos, todo o material pra coleta em casa. E daí, na quinta-feira, a gente faz a busca em domicílio. Na residência. Isso. É um trabalho muito especial que acontece pra que esses bebezinhos que estão internados e precisam do leite materno recebam esse alimento. Sobre doação de leite humano, eu entrevistei a nutricionista Laís Munareto Moreira, que é a coordenadora do Banco de Leite Humano aqui de Pato Branco. Laís, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigada a você pela oportunidade e pelo convite em falar sobre o Banco de Leite e para as pessoas conhecerem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto